Vamos tirar agora, pessoal? Vamos ver, né? Olha que bonito, pessoal. Olha que bolo bonito! Pessoal, fala se não ficou um bolo bonito. Deve estar muito gostoso, viu? Vou deixar esfriar um pouquinho. Vamos desenformar e provar, né? Vou aproveitar e fazer aquele cafezinho aqui. Já que a gente saiu da dieta, né? Nada melhor do que quebrar de vez a dieta do que um bolinho gostoso desse. Com aquele cafezinho maravilhoso. Vamos lá! Primeiro, você vai untar uma forma redonda dessas que tem um furo no meio com manteiga e farinha. Você vai untar ela aí do jeito que você mais preferir. Depois, você vai pré-aquecer o seu forno a 180 graus. E agora, vamos colocar os ingredientes aqui no nosso liquidificador. Ok? Então, pega papel, caneta e anota a receita. Primeiramente, você vai colocar aqui, ó... Três ovos. Olha lá para o liquidificador. Agora, você vai pegar ou uma lata de milho verde ou então, faça como eu aqui, que comprei nesse copo de vidro, né? Que a gente já aproveita e utiliza o copo depois. Outra coisa muito importante, não coloque com essa água, com essa conserva que vem dentro, né? Você tem que coar, né? É sem a água, tá bom? Se você colocar com essa água aqui, não fica bom. Muito bem. Água já removida daqui. Agora, vamos colocar, né? Esse copo aqui, né? Que a gente comprou de milho verde aqui, ó. Usando essa mesma medida, nós vamos colocar aqui, ó... Meia medida desse copo de óleo. Olha lá. Meia medida de óleo. Vamos colocar uma medida de leite. Uma medida de leite. Olha lá. Com o mesmo copo, vamos colocar uma medida de açúcar. No mesmo copo, vamos colocar uma medida de flocão de milho. Agora, vamos bater bem. Segura. Depois de a gente já ter dado essa batida prévia, vamos colocar o fermento. Uma colher de sopa de fermento em pó químico. Entra aqui essa colher. Olha lá. A quantidade de fermento. Dá para vocês verem? Tá. Vamos tacar aqui, ó. Vamos bater mais um pouco. Pessoal, a minha receita tem um diferencial. Eu gosto de colocar... Não é obrigatório. É opcional. É de meu gosto. Eu gosto de colocar duas colheresinhas de queijo parmesão ralado. Eu acho que fica mais gostoso. Tá bom? Mas, se você não gostar, não coloca. Tá? Eu vou só colocar... Colocar a unha um pouquinho. Porque eu acho que dá um gostinho, sabe? Mas, já que a gente vai sair da dieta, vamos sair da dieta com o estilo. Tá bom? Vamos bater mais um pouquinho. Finalizado. Agora, vamos colocar dentro da forma e levar ao forno por 40 minutos. Aqui está a nossa forma já untada prontinha. Agora, vamos colocar aqui a mistura que nós acabamos de fazer, né? Vamos lá, ó. Que bonito. A consistência é essa mesmo, tá, pessoal? A consistência é essa. Vocês vão... Vocês vão... Vão ver que o milho verde vai dar aquele gostinho mesmo de bolo de milho da vovó. Não tem aquele bolo de milho da vovó? Pronto. Agora, vamos colocar no forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. Não olhem a sujeira do meu forno. Vamos colocar ele aqui, ó. Ok. E esperar por 40 minutos. Vamos tirar agora, pessoal. Vamos ver, né? Tá quente, hein? Olha que bonito, pessoal. Olha que bolo bonito. Deixar aqui fora. Escrear um pouquinho. Daqui a pouco a gente desenforma ele. Mas, ó aí. Fala se não ficou um bolo bonito. Pessoal, fala se não ficou um bolo bonito. Deve estar muito gostoso, viu? Vou deixar ele esfriar um pouquinho. Vamos desenformar e provar, né? Vou aproveitar e fazer aquele cafezinho que... Já que a gente saiu da dieta, né? Nada melhor do que quebrar de vez a dieta do que um bolinho gostoso desse. Olha, aquele cafezinho maravilhoso. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. O bolo tá frio, né? Eu me apressei um pouco na hora de desenformar. Ele saiu ali um pedacinho. Mas, nada que comprometa o sabor do bolo, né? Futuramente, eu vou providenciar um prato mais adequado pra desenformar. Vamos cortar aqui, né? Pra ver como foi que ele ficou, né? Bem macio, tá? Olha que maravilha. Opa, show. Muito bem. Olha que maravilha, pessoal. Façam na casa de vocês. Opa, olha que fofinho, ó. Que maravilha. O autêntico bolo de fubá, né? Vamos comer. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Eu não sei como tá me gravando aí, se tá me cortando ou não, porque eu tô gravando sozinho, né? Mas, chegou a melhor hora do vídeo, né? Que é a hora de provar essa delícia que a gente acabou de fazer. Fofinho, maravilhoso. Vamos lá. Ah! Senhoras e senhores, façam na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. O bolo não fica doce, né? Porque bolo doce é enjoado. Esse fica naquele teor de açúcar correto. Nem doce, nem com falta de açúcar. A textura dele lembra muito aquele bolo de milho que a sua avó fazia. Lembra? Ó, uma delícia, pessoal. Hum! 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 Muito bom! Cafezinho, né? Cafezinho pode faltar, né? Hum! 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 A nossa dieta. Já que saímos da dieta, né? Porque quem está aí em dieta não come bolo. Principalmente o bolo gostoso como esse, né? Já que saímos da dieta, vamos tomar aqui um bolinho de fubá com cafezinho. Maravilhoso. Passadinho, é igual, né? Mesmo, ó, que pena que não dá pra você sentir o cheiro, ó. Ah, maravilhão, ó. Delícia, delícia. Bolo com café combina demais. Maravilhoso. Façam na casa de vocês e depois comentem aqui comigo se de fato o bolo não é gostoso, maravilhoso. Eu simplesmente amei. Olha, pessoal, se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Nesse canal a gente posta um monte de coisas. Desde plantação de hortas, criação de galinhas, a receitas caseiras, né? Que a gente testa e traz pra vocês aqui no canal. Façam na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. 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 Legenda Adriana Zanotto